Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thales Leandro aqui do canal Vou Descobrir e hoje nós vamos descobrir uma dica muito legal aí que foi de vocês mesmos, dos inscritos, aí tem uma lista bem grande que vocês mesmos vão deixar nas dicas aí e eu vou anotando, tá bom? Mas antes de eu falar quem é que nós vamos descobrir hoje, eu quero te convidar já a se inscrever agora no começo pra você não esquecer, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e todas as notificações. Se você não conhece o meu canal, pessoal, eu falo tudo o que envolve o YouTube, tá bom? Eu dou dicas pra você começar um canal, pra você crescer no YouTube, inclusive no finalzinho desse vídeo eu vou falar pra você onde fica essa playlist, se você tiver interesse, aí às vezes você tem um canal ou tá pensando em criar um canal pra ter uma renda extra, no finalzinho desse vídeo eu vou te falar onde fica essa playlist e como você faz pra acessar os vídeos que tem lá com essas dicas. Eu falo sobre curiosidades do YouTube, novidades do YouTube, tudo que envolve o YouTube, aí quanto ganha aquele YouTuber, tem muita coisa aqui no meu canal, inclusive tem vídeos aí que ensinam um pouquinho de edição básica, né, se você quiser criar vídeos, então fica por aí, já se inscreve agora no começo porque você vai ficar super antenado aí em tudo que envolveu o YouTube, beleza? Então bora agora ver quem é o escolhido da lista de hoje, beleza? Oxente Aninha, pessoal, isso mesmo, a irmã da Oxi Menina. Eu começo como sempre, pessoal, aqui me inscrevendo, ativando o sininho e todas as notificações pra eu não perder nada e é aquilo que eu tinha pedido pra você fazer no meu canal, pessoal, faz isso lá no meu também porque aí o YouTube vai sempre te lembrar quando tiver vídeo novo. Pessoal, eu vou dar uma olhada rapidinha aqui no canal dela e já vou calcular, tá? Então, eu tô vendo aqui que ela tem 331 mil inscritos, né, no canal até hoje, que já é um número bastante, pessoal, 331 mil inscritos, é um número bem alto, é um número bem legal. Na descrição, pessoal, fala assim, ó, moro na roça, sou de família simples, então não teremos grande produção nos vídeos. Casei aos 19 anos, será que me arrependi? Estatísticas, inscreveu-se 9 de novembro de 2017, quase 71 milhões de visualização. É bastante, né? O último vídeo que ela postou foi há 4 horas atrás, teve 7.500 visualizações já, teve outro de um dia com 29 mil, outro de dois dias com 27 mil e por aí vai. Todos os vídeos, então, tem bastante visualização. Eu gosto sempre, pessoal, de olhar o vídeo mais popular, né, que é esse aqui, com 664 mil visualizações, foi há 2 anos atrás. E, por último, eu gosto de olhar o mais antigo, pra saber qual foi o primeiro vídeo que ela postou no canal, que é esse aqui, né, de 37 mil visualizações, foi 4 anos atrás. Então, ela mantém esse canal aqui de 4 anos pra cá, conseguiu aí bastante inscritos em 4 anos, hein, pessoal? 331 mil é bastante. Aqui, pessoal, nas estatísticas, ela tem até hoje 1.308 vídeos postados, o canal é letra B, e nos últimos 30 dias, mil novos inscritos. Aqui no centro, pessoal, isso aqui tudo que tá de verde, são os ganhos estimados segundo esse site, tá? Não serve pra calcular. Estou comentando isso porque outros canais olham isso aqui, já calculam por aqui, sabe, isso aqui é um número que já tá errado, aí calcula em cima do que tá errado, fica mais errado ainda. Tá? Eu tenho dois canais monetizados, pessoal, vou fazer o cálculo do jeito que o YouTube faz, tá? O YouTube faz o cálculo, pessoal, por visualização. Então, o que importa pra gente é isso aqui, ó, visualização. Eu vou jogar na calculadora esse valor e vamos calcular em cima. 1.235.000. Essas visualizações, pessoal, são dos últimos 30 dias do canal dela, tá bom? Então, vamos jogar lá, ó, 1.235.000. 1.235.000. Deixa eu ver aqui, certinho. Como que o YouTube paga, então, pessoal? Vou explicar pra vocês bem facinho, ó. Divide primeiro as visualizações por 1.000. Depois, pessoal, o YouTube tem duas métricas. Ele tem o CPM e o RPM. CPM é o custo por 1.000. Basicamente é o valor que ele cobra das empresas pra transmitir 1.000 propagandas dentro do YouTube. Aí ele pega uma porcentagem, que eles falam que é 55%, pra pagar os criadores de conteúdo. Na hora de pagar os criadores de conteúdo, pessoal, não tem como aplicar diretamente esses 55%. Por quê? Nem toda visualização tem propaganda. Por isso, eles têm que usar outra métrica, que é o RPM, receita por 1.000. Nessa receita por 1.000, pessoal, eles vão pegar 1.000 visualizações fechadas, não importa se teve ou não propaganda, e vão pagar um valor em cima. Esse valor, ele é abaixo do que seria aquele 55%, mas agora não importa se teve propaganda ou não. Então, ficou mais fácil calcular. É nessa hora que nós, então, multiplicamos por esse RPM. O RPM, pessoal, não é um número fixo, tá? Não existe esse valor fixo. Eu vou usar o do meu canal, né? Dos meus dois canais ganham mais ou menos igual, que é em torno de 0,80 centavos de dólar a cada 1.000 visualizações. Por que que eu tô usando o meu canal? Porque eu sei que é um valor real, que é pago e tal, que eu já mostrei, né? Abri o meu canal várias vezes, mostrei como funciona. É um valor que eu sei que é verdadeiro, tá? A maioria dos canais no Brasil ganham menos de 1 dólar. É rara as exceções que ganham um pouco mais, tá? Então, vai estar bem próximo do que realmente deve estar ganhando. Multiplicando, vai dar 988 dólares, tá, pessoal? O dólar hoje tá quanto? 5,16. Então, é só multiplicar. 5,16. Deu aí 5.098 reais. Lembrando que isso aqui, pessoal, é o valor bruto. No Brasil, tem imposto. Vezes um valor desse, pessoal, costuma pagar aí entre 10% e 15% de imposto. Eu vou multiplicar por 0,85, porque eu estou tirando 15%, sobrou 85, certo? Na hora que eu multiplicar aqui, já vai dar o valor sem o imposto. Então, sobrou 4.333 reais. Esse é o valor que sobra mais ou menos pra ela, né? Se ela manter essa quantidade de visualizações aqui, que tá em torno de 1.200. Visualizações por mês, que é um tanto muito bom, tá? Gostei bastante de conhecer o canal dela. Já tinha feito o vídeo do Oxi Menina. Se você não viu, confere lá. Vou deixar também aqui na tela final o vídeo da irmã dela. Tem mais uma irmã dela, que é a Di, né? Eu vou gravar também. E aí eu vou colocar as duas na tela final, beleza? Acompanha aí, assiste o vídeo das irmãs também. Tenho certeza que você vai gostar. Obrigado, pessoal. Pessoal, agora que o vídeo tá acabando, eu quero te convidar de novo, né? Se você esqueceu de se inscrever no começo, não tem problema. Corre agora, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, todas as notificações. Não esquecem, aqui eu falo tudo que envolve o YouTube. Inclusive, eu quero te convidar, antes do vídeo terminar, tá? Te apresentar uma página que eu tenho aqui no Instagram, que é essa aqui, ó. Rota 016, tá? Já tenho essa página há bastante tempo. Eu falo tudo que é novidade, que aparece no mercado, gastronomia, dicas sobre viagens, descontos, promoções. E a parte principal é essa de gastronomia mesmo, de produtos novos que saem nas partilheiras dos supermercados. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então já comece a me seguir lá. Rota 016. Eu vou deixar aqui embaixo, né? O encarte com o escrito certinho, como vocês têm que colocar lá no Instagram, beleza? E aquela playlist que eu falei no começo, que eu tenho certeza que vai te ajudar, se você tem interesse em ganhar uma renda extra com o YouTube, ou até mesmo melhorar o seu canal, se você já tem um canal criado, é essa aqui, ó. Você vem em playlists, tá bom? Clica aqui, ó. Tá um pouco lento, mas já vai chegar lá. Você clica aqui em playlists, passa um pouquinho pra frente, até chegar nessa aqui, ó, guia para novos YouTubers. Você clica nela aqui, ó, ver playlist. E olha aqui, já tem 34 vídeos até agora, mas eu tô sempre atualizando ela. Todo mês, às vezes a cada 15 dias aí eu coloco um vídeo novo, né? Uma dica que eu usei aqui no meu canal e deu certo. Então já tem várias dicas aí, todas elas eu apliquei no meu canal. Inclusive esse primeiro vídeo aqui, ó, que fala como eu fiz pra monetizar, né, o meu canal em 25 dias, pessoal. Isso mesmo, eu criei meu canal esse ano, em 2022, e monetizei em 25 dias, beleza? Então fica por aqui, já se inscreve, igual eu falei no começo, pra você não perder nada. Deixa o like, pra ajudar a divulgar bastante o vídeo. E escolhe mais um vídeo aqui na tela final, que eu vou deixar como sugestão, pra você assistir mais um, beleza? Não deixa de assistir essa playlist, ela vai te ajudar bastante. Obrigado por ter ficado até aqui, pessoal, e até o próximo!